Ela chegou correndo demais, imprudente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Ela veio guiando a paixão a duzentos por hora quando se perdeu E pegou meu coração de frente, nesse acidente a vítima sou eu E agora nesse sofrimento, meu ferimento não sai e não cura E o pior é que ela se invadiu e por esse Brasil meu amor lhe procura Ela chegou correndo demais, imprudente bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor